Eu tenho tanta vontade de dormir de conchinha Criatura, você nunca vai conseguir dormir de conchinha Que gorda como está vai no mínimo dormir como uma ostra Ai, seu Félix Que farra é essa? Nenhuma de vocês tem o que fazer Simone, você continua sendo a minha secretária ou o que? Já ganhou na loteria? Eu já ia voltar pra minha casa Ah, sim, eu puxo pra você aqui, ó Vai que eu salguei essa tacia pra ter uma equipe de quinta